Oi pessoal, tudo bom? Então eu vou fazer o vídeo da minha nova tatuagem, eu postei foto lá no Instagram e aí muitas de vocês pediram pra fazer vídeo, falar se doeu, onde eu fiz, o que eu fiz, explicar tudo então é lógico que eu vim aqui em vídeo falar pra vocês e antes de começar o vídeo eu queria dizer que tatuagem é uma coisa meio difícil de falar porque eu sei que tem muita gente que gosta e também tem muita gente que não gosta eu só queria que vocês que não gostam, eu totalmente entendo a opinião de vocês, respeito a opinião de cada um mas que vocês também respeitem a opinião dos outros, não quero que crie discussões e muvuca aqui nos comentários então eu vou começar, é minha terceira tatuagem, eu já tenho uma aqui no dedinho que eu fiz um vlog falando sobre ele deixo o link aqui embaixo pra vocês verem e essa tatuagem eu fiz com a minha irmã, é um coraçãozinho e ela já praticamente saiu, porque no dedo realmente sai mais rápido e eu não pretendo retocar porque dói muito e vai sair sempre então no dedinho, se você for fazer uma tatuagem na palma da mão, não faça daí outra tatuagem que eu tenho é no tornozelo pera, deixa eu mostrar que eu nunca mostrei em vídeo pra vocês, mas eu já mostrei em fotos é um diamante e eu nunca falei dessa tatuagem, mas enfim e essa agora é a minha terceira tatuagem eu fiz ela aqui ela fica um pouco escondidinha no sutiã e acaba o braço quando acaba o braço eu vou mostrar uma imagem pra vocês agora então como vocês podem ver é um lugar bem diferente não é na costela, é acima da linha do sutiã e acabou o braço, começa a tatuagem então é nas costas, meio que costela por isso que me perguntaram muito nos comentários eu não sabia como explicar então ela ficou mais ou menos assim e o que tá escrito nela é Wanderlust Wanderlust em inglês e Wanderlust Wanderlust em alemão alguma coisa assim não sei como se fala em alemão mas essa palavra é uma palavra alemã e ela não tem uma palavra igual uma palavra, um significado em português e ela significa resumidamente assim sede por viajar descobrir o mundo descobrir a si mesmo e vocês sabem que eu amo é muito minha cara e eu queria muito fazer uma tatuagem desse estilo de viajar descobrir o mundo essas coisas queria fazer uma tatuagem nesse estilo faz muito tempo eu até queria fazer um mapa do mundo mas aí era muito grande eu não queria uma tatuagem grande até que minha amiga mostrou pra mim essa palavra e eu fiquei encantada então vocês podem procurar tem muita gente que tatua essa palavra quem gosta de viajar quem já fez intercâmbio quem adora viajar pelo mundo então minha amiga também fez essa palavra e é uma palavra que eu gostei muito eu achei muito a minha cara então eu gostei e decidi tatuar e eu escolhi esse lugar porque assim eu não gosto em mim quer dizer eu gosto de tatuagem que fica tipo aparecendo porque eu vou olhar muito pra ela e eu acho que eu vou cansar sabe eu ainda não estou pronta ainda não estou preparada pra ter uma tatuagem tão visível em mim assim essa aqui eu nem vejo só quando eu termino de tomar banho vou me enxugar sei lá nem vejo ela direito essa daqui do dedo nossa nem vejo esqueço que eu tenho e a do tornozelo também é bem difícil de eu ver então eu escolhi esse lugar eu achei muito legal então é isso de dor me perguntaram muito sobre dor ela doeu porque é num lugar que dizem que dói muito né mas não foi uma dor insuportável essa aqui do dedo doeu bem mais a do meu tornozelo não doeu nada então chegando aqui mais pra frente no W doeu bastante mas assim bem suportável foi super rápida a tatuagem que mais eu fiz num estúdio em São Paulo na Zona Norte o estúdio se chama Planeta Tu e eu fiz a minha tatuagem com o Adriano ele foi super legal colocou em vários lugares em mim porque eu queria ver assim e daí decidi finalmente aqui gostei muito do estúdio então eu deixo o link tudo aqui embaixo onde vocês podem entrar em contato e tudo isso então eu vou mostrar um clipezinho de eu fazendo a tatuagem pra vocês rirem um pouco do meu sofrimento vamos ela tá concentrada não ri tá onde gente? duas letras falta? não só fez duas letras tá doendo tá doendo? dá pra aguentar não chegou na parte difícil ainda obrigada então agora eu acho que é a parte que ela falou que era a parte difícil né? agora começa relaxa dói, né? tem coleta, gente deixa eu ver no... ah amiga, já tá no W já tá no W? já tá no W acabou deixa eu que eu vou espero que tenham gostado se gostaram dê um joinha se inscrevam e tudo mais e até os próximos vídeos tchau 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 tchau